Exatamente, Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, saudá-lo uma vez mais, saudar também todos os deputados e deputadas desta Comissão. Dizer-lhe que a minha intervenção ficou um bocadinho condicionada agora depois da intervenção da Sra. Deputada Isabel Meireles, porque tal como o Sr. Secretário de Estado, também eu, digamos, fiquei de alguma forma surpreendido porque eu vou intervir, e juntamente com o meu colega Rui Lages, justamente fomos nós que interviemos na semana passada no debate pré-Conselho Europeu. Eu insisti nesta linha de que, evidentemente, Portugal tem estado sempre solidário desde a primeira hora com a Ucrânia, condenou a Rússia, enfim, entendo como bárbaro este ataque que está a ser feito. Temos apoiado sucessivamente os pacotes de medidas sancionatórias e nunca, mas nunca, digamos, fechámos a porta à Ucrânia a este alargamento. Agora, o que tivemos foi sempre, diria, uma postura muito responsável e muito coerente, percebendo justamente o que é que isso implica no futuro. O projeto europeu é um projeto absolutamente extraordinário, mas, digamos, que vive constantemente, eu diria, alguma periclitância, no sentido em que é preciso muito cuidado a gerir determinados dossiers. Ora, este é um dossier muito complexo, de facto, pelo que o Sr. Secretário de Estado ainda agora acabou por aduzir e que é muito relevante. Eu não sei se foi o artigo que hoje fez, deu à estampa num jornal nacional, num jornal público, que já agora aproveito para o cumprimentar, que fez o PSC, que isso há outros partidos também, que têm de alguma forma contribuído para essa, enfim, para tentar lançar essa nebulosa de que o Partido Socialista ou o Governo não tenham uma posição clara, quando a posição de facto tem sido clara. Agora, Sr. Secretário de Estado, a pergunta que lhe queria deixar, até porque o fiz na semana passada, foi, de facto, portanto, enfim, na semana passada, sugeriu o Partido Socialista que o Sr. Primeiro-Ministro pudesse suscitar justamente este debate da alteração da arquitetura institucional e, logicamente, também de financiamento na União Europeia. E a pergunta que lhe faço a objetiva é, começou ou não começou este debate, pelas conclusões a que tivemos acesso, não nos parece que isso tenha acontecido, mas está, de alguma forma, em curso. Portugal sinalizou esta necessidade, somos país isolado, somos caso único, temos outros países a reconhecerem esta necessidade também. É a pergunta objetiva que lhe fazia. Muito obrigado. 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 Obrigado.